E fala galera, Daniel aqui do City of Games, vem comigo porque hoje eu vou te mostrar as novidades da temporada e como você vai fazer aquela grana top. E no final tem uma dica bônus muito top aí pra você conseguir avançar ainda mais aqui no Forza, então bora pra esse conteúdo. Bom, antes da gente começar eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal semanalmente, dicas de Forza pra você estar sempre atualizado e crescer dentro do game, beleza? Peço também que você deixe o seu like e o seu comentário se você gostar desse conteúdo, bora pra esse conteúdo. Bom, então pra gente começar aqui, vou começar falando com vocês, primeiro a loja de Forza Tons, tá? Nossa loja de Forza Tons essa semana aí, veio esse carro, esse Ford Bronco 2017, vou deixar o valor dele pra vocês aí. Minha opinião eu acho que não compensa pegar esse carro aqui por 400 pontos, apesar de estar barato, né? Então só se você realmente não tiver, nem tiver condições de comprar ele no leilão, talvez pra você vale a pena, mas questão de valor eu acho que não vale, tá? Esse Ford Mustang também é um carro muito legal, gosto bastante desse Ford Mustang, mas também acho que não vale tudo isso aqui de pontos. Mas é a mesma história, quem quiser comprar, compra aí, beleza? Bom, desafios dos Forza Tons aqui eu sempre falo pra vocês, conclua, porque de repente vem um carro top dentro da loja de Forza Tons e você vai estar preparado, né? De repente vem um carro de 10 ou de 20 milhões aí e você vai conseguir resgatar pra poder revender depois. Então faça o Forza Tons semanal e os diários, beleza? Bom, falando então aqui da nossa temporada, tá? Vou começar falando pra vocês aqui do nosso carro novo, é o nosso Renault Clio. Esse Renault Clio aqui, cara, basicamente é um carrinho que vai subir de preço, você pode ter certeza aí que ele vai chegar em torno de 10 ou até mesmo 20 milhões. Fique atento, procure esse carro no Snipe aí, guarde algumas unidades, tá? Ouve bem, guarde algumas unidades porque esse carro vai subir de preço, beleza? A gente vai falar também desse Ford GT. O Ford GT aqui, cara, basicamente ele ficou estagnado ali em 2 milhões, tá? É um carro que tem na loja, então ele não passa disso, tá? Se você quiser fazer pra pegar e revender, né? Ou pra ficar pra você, vale a pena, tá? No contexto geral, eu gosto desse carro, acho que ele é bem legal, bem equilibrado. Mas se você já tem e quer vender, também vale a pena, beleza? Bom, antes da gente continuar aqui, eu quero falar pra vocês da série, né? A gente já pegou o MG6 X Power. Esse carro aqui, ele tá no valor bem baixo hoje. Se você quiser insistir no Snipe com esse carro aqui, vale muito a pena, beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai ter esse Ford Mustang 16 fazendo a prova. Também bem fácil, bem simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma, tá? Carro bem legal aí, eu gosto bastante. Assim, eu achei zoado, né, cara? Que a gente recebeu muitos Ford aí, tipo, carros que a gente já tem, né? Poderia vir alguma novidade aqui, mas basicamente são carros repetidos. Bom, aqui não tem muito o que falar, mas aqui a gente vai ganhar super sorteios. Então vai ser 3 super sorteios no contexto geral, né? Quem tiver a Hot Wheels aí. Quem não tiver, vai ganhar 2, mas também tá bem tranquilo aqui, vale a pena, beleza? A gente vai ter a nossa Ford Super Van 3. Um carro que vende, cara. É, assim, ele não é um carro caro no leilão, né? Um carro acima de 1 milhão. Mas ele é em torno de 500 mil, esse carro aqui normalmente ele vende, tá? Então se você quiser vender a sua, vale a pena. Mas também é um carro muito apelão na classe C2. É um carro que veio, assim, bugado, cara. Porque ele é muito apelão. Ford Scorch 77. Carro também muito comum, tá? Vale a pena aí, tá? Pra quem não tem, pra concluir a sua coleção de carros da garagem, beleza? Ford Mustang 93. Cara, também mais um carro aí bem comum, tá? E basicamente todo mundo tem. Se você anunciar pra vender, talvez não venda, beleza? Desafio do Caçal Tesouro e a nossa foto da semana já está aí no canal. Se você não viu, corre lá. Tá disponível. Bem fácil também, bem prático da gente fazer. O eliminador aí, a gente vai ganhar esse Ford Fiesta RS. Um carrinho bem bonitinho, cara. Eu gosto desse carro aqui, achei ele legal. Tá no valor baixo também. Mas caso você tenha intenção de vender, vale a pena, beleza? E pra fechar aqui, a gente vai ganhar a Ford Raptor pra quem tem a Hot Wheels aí. Um carro bem legal. Essa Ford aqui, eu acho ela bem bonita. Também é um carro muito bom na terra. Se você não tem, vale a pena concluir pra pegar ela também, beleza? Recomendo vocês a fazerem a série inteira, tá? É, não pelos carros em si daqui, né? O carro que mais importa pra gente é o carro novo. Por conta dele ser um carro assim que vai subir de preço, né? Eu, particularmente, não gosto de Clio. Mas, ele é um carro que vai ser valioso. Então, pra mim, vale a pena esse carro, beleza? E também, cara, por conta do nosso Ronygan V2, tá? Eu tinha falado desse carro nos vídeos anteriores, né? Da temporada, né? Da temporada de verão, outono. E eu retorno a falar desse carro. Esse carro é um carro muito raro, tá? Você quase não acha esse carro no leilão, beleza? Tem que insistir muito ali pra você achar. Às vezes aparece um de 20 milhões ali e vende. Então, se você tem esse carro, anuncia ele agora e pega esse aqui pra você, entendeu? Anuncia o que você tem e pega esse aqui pra você na temporada. Você vai fazer 20 milhões aí fácil e sem dificuldade nenhuma. Vale muito a pena você seguir essa dica, beleza? Bom, agora falando do nosso bônus aí, tá? Dos carros que já subiram de preço, né? Eu gosto de falar pra vocês aí, porque vale muito a pena, ó. Esse Javelin AMX, tá? É o nosso primeiro carro aí que já está a 16 milhões e tem grande chance de chegar a 20 milhões, beleza? É um carro assim muito top. Eu gostei bastante desse carro. Muito bonito aqui. E o pessoal gostou também, tá? Então, é um carro assim que vai sempre estar em alta de valor. A gente vai ter também esse Rebel The Machine. Esse carro aqui também, cara. Outro carro da AMC. Bem legal, que já subiu pra quase 20 milhões. Basicamente é isso. Provavelmente amanhã ele vai estar 20 milhões. Então, assim, um carro muito bom. Vale a pena, assim, você anunciar esse carro também. Se você não tem intenção de ficar com ele agora e posteriormente recuperar ele por um valor mais barato. Até mesmo ali no Snipe. Vale a pena também, beleza? Bom, e pra fechar, como eu tinha falado pra vocês, fiquem de olho nos carros da AMG. Assim, eu percebi que na verdade o AMG3, ele é um carro que estagnou aqui no valor de 4 milhões, tá? Ele fica aqui oscilando entre 4 e 6 milhões. Talvez seja interessante você não investir nesse carro, beleza? Mais interessante seria você apostar nos dois carros novos deles, tá? Que é esse MG6X Power e esse MG6X Power, só que a versão é de corrida, beleza? Os dois carros aqui, eles estão baratos hoje, tá? Então, eles estão num valor bem baixinho, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Mas, são carros que tem grande chance de subir de valor. Ah, vou comprar então 10, Daniel. Cuidado, tá? Como eu falei pra vocês, os carros da AMG, eles não estão subindo tanto de valor. Talvez a procura por eles não esteja tão alta. Mas, como são carros de leilão e não carros de concessionária, talvez eles subam de preço. Então, se você tá, cara, com folga no dinheiro aí, compra aí umas 5 unidades de cada carro aí que você já vai lucrar bastante, beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e manda aquele salve aqui nos comentários, tá? Se você não manda esse salve, eu vou hackear a sua conta. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Fui!